Salve, salve rapaziada do Integral TV Sejam muito bem-vindos Rafael Brandão começando mais um vídeo aqui pra vocês Diretamente do meu quartinho Que era pra ser um estúdio Mas ainda não se transformou num estúdio Porque como tá tudo fechado Eu não consegui comprar as coisas pra decorar as paredes E tal, fazer tudo que tem que ser feito Então, você aí que tá comentando Pô Rafa, coloca uns quadros, coloca não sei o que Coloca alguma coisa no fundo Eu vou colocar Mas, por enquanto se contente Com esse estúdio Extremamente clean Que eu tenho montado aqui pra vocês E logo mais, quando tudo voltar ao normal Vou fazer aqui um negócio bem legal Pra todo mundo, tá? Bom, rapaziada, é o seguinte Hoje, venho trazer aqui pra vocês um vídeo muito legal Nunca falei sobre isso aqui Anteriormente, em nenhum dos meus vídeos Então, hoje eu venho aqui trazer pra vocês O meu top 10 atletas favoritos De todos os tempos, tá? Os top 10 atletas Que, de alguma forma, me influenciaram Que, de alguma forma Me fizeram pensar diferente De alguma forma Me fizeram ser o atleta que eu sou hoje, tá? Eu acho que todos nós Amantes do esporte Amantes do bodybuild Atleta Sempre temos as nossas referências Os nossos atletas Que nós buscamos ali Informações Nós buscamos ver o estilo de vida Enfim São realmente referências Tanto de físico Como de estilo de vida Em tudo Então, eu tenho aqui 10 atletas Eu admiro muito mais atletas Do que só 10 Mas eu vou trazer aqui pra vocês Os 10 principais aí Que eu sempre assisti vídeo Que eu sempre me inspirei E que eu acho que são os melhores atletas aí De todos os tempos Tá? Então é isso aí, rapaziada Se você tá assistindo esse vídeo Já se inscreva no canal Clica no curtir Deixe seu comentário aí E vamos lá pro vídeo Bom, galera Vamos lá Eu não vou colocar aqui pra vocês Top 10 em ordem, tá? Top 1, top 2, top 3, top 4 Não Eu falo top 10 Mas os 10 atletas, tá? Que eu admiro Enfim Bom, rapaziada Não tem como eu começar Esse vídeo, né? Falando de atleta Falando de inspiração Com outra pessoa A não ser Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger foi E sempre vai ser O principal atleta Principal influenciador Principal imagem Do fisiculturismo Eu acho que O Arnold mudou totalmente Toda a visão do mundo Pro fisiculturismo Não só competindo Mas através de suas ações O Arnold foi o cara Que mais representou O esporte Em todos os tempos Ele tem um show Em cada continente do mundo Então Isso já mostra O quão forte O Arnold Schwarzenegger É no nosso meio Ele é o rei Eu acho que Pode passar 100, 200, 300 anos E isso nunca vai mudar O Arnold vai sempre Ser o nosso Top 1 De todos os tempos Tanto como atleta Físico Como pessoa Como inspiração Como tudo O Arnold realmente Pra mim Eu acho que pra 99,9% Das pessoas Que Estão envolvidas Com o esporte Ele é O cara Então Esse É o cara Arnold Schwarzenegger Pra mim Eu acho que ele é O principal E sempre vai ser Bom Vamos lá Segundo atleta Que eu mais admiro Não o segundo atleta Que eu mais admiro Tá Mas Vou falar aqui pra vocês Um outro atleta Que eu admiro muito E que também Não vai existir Outro igual É O Rony Coleman O Rony Coleman Foi Uma peça E sempre será Uma peça única No meio do bodybuilding Tá Eu acho que Igual o Arnold Pode passar 100, 200, 300 anos Não vai existir Outro cara Igual o Rony Coleman O Rony Coleman É um cara surreal Ele Fez Né O que ninguém Acho que ninguém Tá disposto a fazer E ninguém Vai fazer Porque O cara veio Com uma genética Absurda O cara treinava Absurdamente Forte Eu nunca vi Ninguém treinando Tão forte Quanto o Rony Coleman Né Desde da época dele Mano Eu assisto Muito Muito Muitos vídeos Conheço Muitos caras Fortes Também Mas Nunca vi Ninguém Treinando Parecido com o Rony Coleman Além da genética Do cara Além de todo o esforço Além de tudo Que o cara fez Em prol Do esporte Em prol Da carreira dele É um cara Que Eu acho que Não vai existir Outro igual Então Virou Ele é um ícone Ele é uma lenda Do nosso esporte E É um cara Que eu assisti Muitos vídeos Muitos 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 Então Tem aqui A minha admiração Meu respeito Com certeza O Rony Coleman Não poderia Estar de fora Dessa minha lista Dos top 10 atletas De fisiculturismo De todos os tempos Bom Outro atleta Aqui que eu Tenho admiração Imensa Assisti muitos Vítios Me inspirei muito É o cara Que Venceu o Rony Coleman Jay Cutler Jay Cutler É um exemplo De atleta Não só atleta Mas empresário Também Um cara Que é bem sucedido E Fez muitas coisas Pelo esporte Também Tem a marca dele Hoje Foi um dos caras Que mais fez dinheiro Dentro do esporte Sendo atleta Aproveitando Toda essa imagem Dele como atleta Porque Se você pensa Que você vai fazer dinheiro Só sendo atleta Você está muito enganado Ah Eu sou atleta profissional Eu vou receber muito por isso Não Você não vai receber muito por isso Você precisa explorar Mais o seu potencial Para fazer dentro Para fazer dinheiro Dentro do esporte Não é só sendo atleta Que você vai ser valorizado Jay Cutler É um cara Que todas as pessoas Que eu conheço Que trabalham com ele Fala que foi um dos caras Mais fáceis De trabalhar O cara falava O cara gravava O cara tinha disposição O cara realmente Estava disposto A fazer acontecer Ele acreditava No potencial dele Explorou esse potencial De todas as maneiras Não só Em cima dos palcos É um dos caras Que mais tem revista É um dos caras Que mais Tem vídeos Na internet Mais tem DVDs Na época dos caras Eram DVDs Então É um dos caras Que ele Explorou ao máximo A imagem dele E fez muito dinheiro Com isso Então É um cara Que eu me inspiro bastante Tanto como atleta Como pessoa Como empresário Para fazer a minha carreira Ser parecida com a dele Ou ali no mesmo caminho E conseguir fazer feitos Tão grandiosos Quanto ele fez Bom galera Nessa lista também Não poderia faltar O meu grande Querido amigo Flex Lewis É um cara que eu admiro Mesmo antes De eu conhecer ele pessoalmente Porque Se você for parar Para pensar Dei até uma entrevista Esses dias aqui Para um canal Americano E eu falei para eles Falei O Arnold Sempre vai ser O Arnold Ele é o rei Do nosso esporte O Rony Coleman Sempre vai ser O Rony Coleman É o melhor de todos Mas Na minha era Na minha época Quem eu vi Competindo Quem eu vi Ganhando Os Mr. Olympia Foi Phil Heath E Flex Lewis E Eu tenho uma admiração Enorme por esses caras Porque eles são Os campeões Da minha época São os caras Que eu vi a primeira vez Em 2016 Quando eu fui para o Olympia Assistir a primeira vez Quem estava lá ganhando Era Flex Lewis E Phil Heath Então Esses são Os caras que Eu tenho Como espelho Para a minha época Sabe Então O Flex Para mim Cara É um cara surreal Além da humildade Além do atleta Fenomenal Se você pegar A carreira dele E destrinchar A carreira dele Mano É um cara que Desde sempre Desde júnior Veio Realmente Para ser uma estrela Veio realmente Para brilhar Então é um cara diferenciado Tanto no físico Quanto no mindset Eu posso dizer isso Para vocês Como propriedade Porque eu vivo aqui Com o cara Treino com o cara Todos os dias E realmente É um cara diferenciado Então é um cara Que eu tenho como espelho É um cara Que eu tenho como inspiração E hoje Eu posso dizer Com muito orgulho Que é um cara Que eu tenho como amigo Que eu tenho como uma pessoa Que me dá conselhos Como uma pessoa Que está do meu lado Como uma pessoa Que acredita em mim Então com certeza É um cara Que eu tenho Que tem que estar Na minha lista Pela admiração E por todo Por tudo que ele Já me proporcionou Na minha vida Não só Na época Que eu assistia Os vídeos dele E me inspirava Para ser tão bom Quanto ele Mas Agora Também Que ele vive comigo Treina A gente treina junto E me ensina Todos os dias Alguma coisa Então o Flex É mais um cara Que está na minha lista Dos top 10 Atletas favoritos De todos os tempos Bom rapaziada Mais um cara aqui Que eu não poderia Dimensionar Nessa minha lista É Kevin Levrone Kevin Levrone É um rei sem coroa Né Ele É um dos caras Que tem um dos físicos Dos melhores físicos Que eu vejo Né Na minha visão Um dos físicos Que eu mais gosto Bem Simétrico É um físico Bem Cheio Agressivo Condicionamento O físico Estético É um físico Realmente Da Golden Era Ali Né Então Eu admiro muito Kevin Levrone É um cara Que ganhou Arnold Klesk Ganhou alguns Campeonatos Né Com muita relevância No cenário Do bodybuilding Porém Ele nunca ganhou O Mr. Olympia Tá Mas Ele sempre fez Muito bonito O Mr. Olympia Sempre foi um cara Que fez uma das melhores Apresentações Das apresentações Mais Impactantes Assim Mais emocionantes Né Tanto pelo estilo De pose Que ele faz Em cima do palco Quanto pelo Estilo de música Que ele gosta De posar Então É um Realmente Um show Pra todo mundo Que tá assistindo Eu infelizmente Nunca tive O privilégio De assistir Ele competindo Né Pessoalmente Mas Dá pra sentir Essa energia Pelos vídeos Então É um cara Que eu me inspiro Muito Pras minhas poses Tá Muito Das minhas Coreografias Das minhas poses Em cima do palco Veio do Kevin Levrone Porque realmente É um cara Que eu admiro Ali como posador Como atleta Como físico E é um cara Que eu tenho Como espelho Então Kevin Levrone É mais um Que faz parte Da minha lista Bom galera Agora eu vou falar Um nome aqui Pra vocês Que eu acho Que a maioria De vocês Devem conhecer Esse cara É muito conhecido No nosso Brasil Porque esse cara É o Eduardo Correa Eduardo Correa É um cara Que também Eu tenho uma admiração Imensa Por ele É um cara Que mano Assisti o DVD Nas minhas preparações Nossa Eu não sei nem contar Quantas vezes Porque É um cara Que É brasileiro É um cara Que fez acontecer É um cara Que Eu tenho Uma admiração Imensa Pelo físico Pela pessoa Que é E pelo condicionamento Ele foi Considerado Algumas vezes O cara mais condicionado Em cima do palco Então assim Eu sou um cara Extremamente apaixonado Por condicionamento Porque Eu sei que Para o cara Chegar condicionado O cara tem que sofrer Na dieta O cara tem que ser radical O cara tem que ser 100% 110% Porque Se ele for 99% Ele vai ser igual Os outros Que estão em cima do palco Se ele quiser ser Diferenciado Do condicionamento Ele tem que ser Mano Tem que ter os parafusamentos Na cabeça Entende? Eu tenho isso Eu gosto de puxar no máximo Eu gosto de chegar Ao máximo Condicionado possível E o Eduardo É um cara Que é inspiração Não só pra mim Mas no cenário mundial Como condicionamento Né? O próprio Flex Diz que Ele é um dos caras Mais condicionados Que ele já viu Em cima do palco O Eduardo É um dos caras Mais condicionados Que o Flex Já viu em cima do palco Então O Eduardo Não poderia estar fora Da minha lista Aqui Porque É um cara Que Tem admiração Como atleta E como pessoa Também Tive a oportunidade De Visitar o Eduardo E passar um final De semana Lá com ele Foi muito legal Muito aprendizado Tava com uma lesão Na época Tava Com uma lesão Não Tava se recuperando De uma lesão Então a gente Não conseguiu Fazer muitos treinos Juntos Mas a gente Treinou pernas Juntos E foi surreal Então eu pude Conhecer um pouco Mais do Eduardo Um pouco mais Da pessoa do Eduardo É um cara Super carismático É um cara Super engraçado Muitas pessoas Falam Que eu pareço Com ele Mas gente Olha esse rostinho Aqui É muito mais bonito Que o Eduardo Edu Se você tiver assistindo Esse vídeo Se contente Você sabe Que você é mais feio Que eu Você fica postando Nas suas redes sociais Falando que é mais bonito Mas não é Você sabe que não é Então Se contente Olha essa sobrancelha Que você não tem Uma sobrancelha dessa Que é Único no mundo Então É isso Bom Edu Sem palavras Eduzão Um abraço pra você Meu irmão Obrigado por todos os ensinamentos Obrigado por Ser meu amigo O Eduardo é um cara Que eu sempre estou Conversando com ele Sempre que eu tenho Alguma dúvida É um cara que tem Uma carreira Muito foda Dentro do esporte Então Eu tenho o privilégio De ter ele como amigo E poder contar com ele Sempre nos momentos difíceis Momentos daquela loucura Porra Mano Acho que eu não estou bem Acho que eu não sei Se está indo bem Preparação Ou o que você acha Ele é um cara Que está sempre aí Me dando suporte Então É um cara Que não poderia faltar Na minha lista Bom galera Agora Tem um nome aqui Pra vocês Que talvez Algumas pessoas Não conheçam até Mas é um cara Que Pra mim É um físico Sensacional Sensacional O Michel está colocando aí As fotos pra vocês Dos Das pessoas que eu estou falando Dos atletas que eu estou falando Michel Coloca a foto desse cara aqui Samir Cara É um físico Que Clássico Né Old Old School É um cara Que Cara Sensacional O cara Das antigas É um cara Que eu Eu olho As fotos dele E fico impressionado Toda vez que eu olho As fotos dele Pelo Pelo condicionamento Pela densidade Do físico dele Pelo Mano Tem uma foto Michel Coloca essa foto aqui Que ele está com bíceps Assim Cara Um bíceps surreal Densidade surreal Umas costas muito detalhadas É um físico Que se você olha Você fala Ah Mas não tinha muita perna Mas era uma perna simétrica Pelo menos Era uma perna Com todos os detalhes Também E pra época Era O tipo de físico Né Que era valorizado É o tipo de físico Que a galera gostava Que era O auge Na época Então Samir Banu Um dos caras também Que Eu tenho O privilégio De conversar com ele Ele É um cara Que fala Que admira muito O meu físico É Por eu lembrar As linhas As linhas Né Da Old Da old school Então Tenho o privilégio De conversar com ele Sempre que eu posto Uma foto que ele gosta Ele Me manda Pergunta como eu estou Isso é muito legal Né Essa interação Com os atletas antigos Todos esses atletas Que eu falei Que pra você Pra vocês De alguma forma Eu tive uma interação Não só Através dos vídeos Né Assistindo Mas conversando Realmente Né Então Porra Eu posso me considerar Um cara privilegiado Por ter Tido Atenção De todos esses atletas Que eu estou falando Aqui pra vocês De alguma maneira Seja uma mensagem Seja um elogio Seja um comentário De alguma maneira Esses caras Estiveram presente Na minha vida Fisicamente também Vamos lá Outro nome Aqui na lista Vamos lá Outro cara Que eu não poderia Deixar de mencionar Aqui É o Phil Heath Né Phil Heath Phil Heath Aqui eles falam Phil Heath Aí no Brasil Phil Heath Então decidam Não vem falar Que eu estou falando Errado Tá Decidam O que vocês querem Que seja certo E escolham aí Por vocês Tá Eu vou falar Phil Heath Porque agora eu sei Falar inglês Rapaz Segura o brandinho Bom Sem comentários Né Um cara Um dos físicos Aí mais Bonitos Também De todos os tempos Lógico Né Tem o fato Do último ano Ter perdido Um pouco a linha De cintura E tal Mas galera Bichão Coloca a foto Aqui dele De 2011 Coloca aqui 2012 Mano Sensacional Velho Um dos físicos Mais completos Que já existiu Em toda a indústria Do bodybuilding Ninguém pode negar isso É um cara que Surreal O cara é Fissurado no negócio Ele veio pra ser diferente Veio pra ser campeão Foi campeão E eu acredito Que ele ainda Possa retornar Se ele Conseguir resolver Aquele problema Da barriga dele Talvez ele possa Retornar E talvez possa ser campeão Até De algum show Até do Mister Olimpia Eu não duvido disso Porque ele é um cara Muito Muito completo É um cara Sensacional Não tenho o que falar O cara Sete vezes campeão Do Mister Olimpia Cara muito bem condicionado O músculo Muito cheio Nenhum sinal de aplicação Nenhum sinal de nada O cara Na fibra Todos os músculos Peito Ombro Tríceps Bíceps Mano Todos Glúteo Panturrilha Posterior Fenomenal Quadríceps Que tornou ele Sete vezes campeão Do Mister Olimpia É um cara diferenciado É um cara que tem Um mais de sete Mano Surreal Ele vai Faz acontecer Fez acontecer Então é um cara Que com certeza Não poderia estar Fora da minha lista Porque é uma inspiração É o rei aí Da minha era Como eu disse pra vocês Ele Phil Heath E o Flex São os reis Da minha era São os caras que Ganharam Todos os Mister Olimpias Que eu assisti Então Esses são Umas das minhas Maiores referências Porque Os caras Os campeões atuais Não o atual Agora 2019 2018 Mas Da minha época De quando eu comecei A competir Em 2014 Eles eram campeões 2015 Campeões 2016 Campeões Então São as minhas Maiores referências São os caras Que realmente Eu vejo e falo Mano Os caras fizeram acontecer Então São os caras Que fazem eu acreditar Que eu posso fazer acontecer Também Então É um cara que Sem palavras Phil Heath Sem palavras Um atleta Fenomenal Bom galera Mais um atleta Aqui que eu vou falar Pra vocês Oito Vezes Campeão Do Mister Olimpia Oito Igualzinho Rony Colm É isso aí Igualzinho Oito Vezes Campeão Do Mister Olimpia Imagina Meu filho Oito Vezes Campeão Do Mister Olimpia Você tá maluco Esses caras São muito Foda Oito Surreal 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 Porque É um físico Que me agrada É um físico Que eu gosto Fiz com cintura fina Costas largas Todo detalhado Condicionado Bíceps Tríceps Parece que foi esculpido Bateu Bateu E extremamente grande Grande e extremamente condicionado Extremamente condicionado Mas mano Muito condicionado Muita densidade Muito volume Muito treino Pesado Mano Cara é foda Cara é muito foda Porque Imagina Um esporte todo Global Mundo Mundo Isso aqui Ó Mudão todo O esporte Tá aqui Rodando Mundo todo Aí chega um cara Não Vai ser esse cara Chega um Então Também não pode ser esse cara Tá bom Chega um cara Um cara Um Cara E muda O game todo Velho O cara levou O game Pra outro patamar O cara Mano Dora Antis Muito foda Ele mostrou pra todo mundo Que você consegue Bom Você não Eu talvez não Mas Tomara que eu sim Eu não Eu sim Senhor Por favor Tenho me abençoado Com uma genética Parecida Pra do Dora Antis O cara mostrou pra todo mundo Que dá pra ser Gigantesco Condicionado ao extremo Densidade ao extremo Mano Muito foda Dora Antis Sem palavras Ele Mano Mudou o game Conhecido aqui Como o cara Que mudou o game Então Tenho a minha admiração Tenho o meu respeito Quando eu quero treinar Pesado Eu vou assistir Um vídeo dele Porque mano O cara treinava pesado O cara se enfiava Naquela caverna dele E treinava pesado É um cara que Aproveitou De certa forma A imagem Né Também Fez bastante dinheiro Dentro do cenário Do bodybuild E aproveitou a imagem Várias vezes campeão Do Mr. Link É um cara que Tenho o meu respeito Tenho a minha admiração E me influenciou Me ajudou De alguma maneira Bom Eu já falei aqui Os 10 atletas Pra vocês Deixa eu até conferir Aqui se eu já falei Os 10 Vamos lá Arnold, Coleman Jay, Kevin Ivan, Samir Lee Henn Flex, Phil Eduardo Mas 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 Tem mais um cara Que eu quero incluir Nessa lista Então vai ser um top 11 Aqui pra vocês Tá bom Não Não tô falando Que ele é o top 11 Mas em vez de ser top 10 atletas Vai ser top 11 atletas Que o Rafael De alguma maneira Se inspirou Ou admira Lógico Tem muito mais atletas Como eu disse pra vocês Como eu disse pra vocês Tem muito mais atletas Que eu admiro Que eu assisto Que eu acompanho Mas Esses caras De alguma maneira Influenciaram muito Na minha vida Muito na minha maneira De pensar Muito Na minha maneira De fazer preparação No meu mindset E tem mais um cara Aqui Que eu não poderia Deixar de fora Dessa lista Por isso que a gente Acrescentou mais um Aqui na lista Que é Ele Dexter Jackson O maior campeão De todos os tempos Mano O cara Cinquenta e poucos anos Competindo no Mr. Olimpia Mano Vinte Vinte anos de Mr. Olimpia Eu tenho vinte e seis Você imagina Vinte anos do Mr. Olimpia É um bagulho surreal É um negócio Que eu acho difícil Outra pessoa fazer isso Eu acho difícil Algum outro atleta Conseguir bater As metas As metas não Conseguir bater As feitorias Do Dexter Jackson Eu acho muito difícil Isso acontecer O cara tem Vinte e nove Pro shows Vinte e nove Ele foi campeão vinte e nove Vezes De campeonato profissional É isso Nove vezes Ireland Classic Ele tem nove Ireland Classic na carreira Campeão Campeão Tá Deve ter competido Sei lá Quinze Vinte vezes Mas tem nove Esse é um negócio Surreal Ele é um cara Que tem Todos os É campeão De todos os Arnold's Olha que engraçado Ele é campeão De todos os Arnold's Ao redor do mundo Mas não é campeão Do Arnold's Classic Brasil Ele viria Esse ano Pra tentar o título Mas ele ia estar lá Pra defender Eu os brasileiros Mas ele ia estar lá Aqui ó Vem 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 É isso aí galera Eu não poderia Deixar ele de fora Tirando as brincadeiras Aqui Um cara que eu admira Um cara que Mano Ele teve muito Muito Ele ia estar realizando Um sonho De estar competindo Ali do lado dele Poder ser comparado Com os melhores De todos os tempos Eu acho que seria Algo muito legal Não só pra mim Mas pra todos os Atletas do Brasil Que iriam estar competindo Com ele também Pra todos os amantes Do esporte no Brasil Que poderiam Que iriam ter o prazer De assistir Dexter 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 Que iriam ter o prazer De assistir Dexter Dexter Caralho Dexter Jackson Ao vivo No Arnold Classic Quem sabe Agora em outubro O Arnold Classic Brasil Foi Colocado agora Pra outubro Então quem sabe Ele não Volte E participe Também Do Arnold Classic Brasil Como é O título que Falta pra ele Fechar sua carreira Talvez ele venha Querer esse título Mas o bagulho Vai estar protegido No talo Nós vamos Chegar lá Armado Aqui Pode vir Mas vem 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 quente Brincadeira galera É um cara que eu admiro É um cara que eu tenho respeito É um cara que Mano Surreal Uma consistência Uma Dedicação Que eu acho que poucas pessoas Vão ter Realmente o cara viveu A vida Como Atleta Né Ele Surreal É um atleta que Tem o meu respeito Tem a minha admiração E com certeza Eu acho que ele não vai parar Eu acho que ele não vai conseguir Eu acho que ele vai ainda mais uns dois anos Eu acho Eu acho Não sei Eu Torço pra que isso aconteça Porque é um cara que tem potencial Pra continuar batendo Pra continuar Ganhando pra um show Então Só se ele estiver muito cansado mesmo Com outros projetos Que eu acredito que isso possa ser um dos motivos Por ele estar encerrando a sua carreira também Bom rapaziada Eu acho que é isso aí Falei todos os atletas aí Que de alguma maneira Influenciaram na minha vida De alguma maneira Me fizeram ser o atleta que eu sou hoje O Rafael que eu sou hoje Então Muito obrigado pra todos esses caras aí O único que vai conseguir entender o vídeo aqui Vai ser o Eduardo Mas Que fique aqui meu Muito obrigado a todos esses atletas E a todos os outros atletas também Ao redor do mundo A gente tem muito atleta Sensacional Tanto da Old School Quanto de agora Então Tenho admiração por muitos atletas Mas esses realmente São os que De alguma maneira Virou a chavinha na minha cabeça Pra eu ser um atleta Pra ser o atleta que eu sou hoje Pra ser a pessoa que eu sou hoje Então é isso rapaziada Esse aí é o top 11 Atletas favoritos de todos os tempos Pra vocês Diretamente Do Estúdio Clean Aqui Ô Michel Coloca um Alguma coisa aqui atrás Sei lá Uma foto minha Assim Sei lá Alguma coisa Quem sabe Não dá pra dar um truque Fechou rapaziada Então É isso aí Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Que acompanhou esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Tchau